A partir de hoje estão abertas inscrições para a gente casar. Olha que céu bonito. E já já vai ter aquele pôr do sol incrível. Nossa, tem um jacarezão. É um jacarafa. Tem um jacaré com girafa. Olha o jacaressauro. Vamos lá. A gente estava fazendo fila nesse aqui, mas o da gente é lá. Chegamos aqui. Faz a minha vontade de sair pulando. Pula aí. Não, não pula não. Estou doido para entrar nesse catamarã e já quero saber qual é o lado do sol. Mas será que isso vai dar uma volta ou vai ficar do lado certo? São vários que tem aqui. E esse que a gente vai com o pessoal da Luke. Ah, esse casal que vai dançar, vocês vão dançar? Conta para mim, vocês vão fazer o que? Daqui a pouco a gente vai estar dançando o Coco de Roda aqui da Paraíba. E em seguida vocês vão ter a presença de Lampião e Maria Bonita. Aguarda. Que maravilha. Vem com a gente. Aqui vai ser onde vai ter o showzinho. É melhor em cima mesmo. E aqui embaixo é onde o pessoal vai ficar. Mostrar para vocês. Bem chique, né? O piso do catamarã. Engraçado que você anda para estar assim pisando. É. O pessoal começou a entrar agora lá. Agora vamos subir para a gente atender. Vamos subir. Vamos para aquela parte ali. É por aqui por fora. Por aqui tem um barzinho ali, ó. Por onde? Dá para subir por aqui? Por aqui. Ah. Vamos lá. Aqui tem o quê? Ai, que legal isso. Isso aqui é para pilotar. Posso pilotar? Posso pilotar? Não, não. O capitão é ele. Posso pilotar? Então, a gente está subindo aqui. Adorei. Muita cor. Ai, que bonito. Tudo branco. Vou casar aqui. A partir de hoje estão abertas as inscrições para a gente casar. Agora estou ficando rico, milionário. Abra as inscrições para casar comigo. Quem quer casar comigo no catamarã de João Pessoa? Pista maravilhosa. Que privilégio lindo. Vem para cá. O melhor é que vai virar. Por quê? Porque vai virar para cá. Vai virar para lá. Então é para ficar sentado nesse negocinho? Ou aqui. Nesse ou aqui. Então nesse. Esse aqui é melhor, né? É, porque se vai virar... Ah, peraí. O sol é lá. O sol é lá, mas ele vai virar para cá. Quando ele virar para cá, a gente vai estar ali. Do lado de lá. Entendi. Que sol. Eu não vou nem olhar pela câmera. Está pronto para as grandes emoções. Roberto Carlos hoje. Reginaldo Rossi. Vimos tantas celebridades. E isso. Hoje nós estamos milionários. Eu estou sendo usado como cobaia, como escudo. Eu estou aqui. E Marcos Vinícius está se escondendo na minha sombra. Isso é um absurdo. É uma falta de respeito. A gente veio aqui para o Camarote para poder ver o pôr do sol. E eu vou mostrar para vocês em primeira mão o primeiro pôr do sol de 2024. E Moisés levantou o cajá. A gente já está um náufrago aqui. Acabou minha sombra. Agora, quando vocês vierem para cá, tragam um boné. Não deixem de trazer o boné. Não deixem de passar o protetor solar. Porque eu não li nada que era para ler. E eu simplesmente vim achando que eu ia ver o pôr do sol como se estivesse caindo neve no meu rosto. Se você vai ver o pôr do sol, você vai levar um sol na cara. O mais fácil era botar o protetor solar. Tem que chegar em cima da hora para o pôr do sol. Tem que chegar antes para pegar lugar bom. Então, tem só uma hora de sol pelo menos. Eu vou ficar com a cara pintada. Eu estou de óculos. Mas se eu ficar de óculos, vai ficar a marca da queimadura. E assim eu não vou conseguir ver. Então, vocês vão se acostumar com a minha beleza de óculos mesmo. Não com a beleza de Vinícius, né? Porque, pelo amor de Deus, tampa eles. É, para com qualquer beleza quando eu estou no vídeo, né? É, acabou com o vídeo. Espera aí. Olha, foca em mim. Foca em mim. Eita. Foca em mim. Foca em mim. Foca em mim. Foi isso que eu disse. Gente, boa tarde. Muito bem. Sejam bem-vindos à empresa MonsterArts. E receptivo. O nosso parcel começou. Uhul. Pessoal, dando algumas informações muito importantes sobre nossa adaptação. Nós temos capacidade para 200 passageiros. E nós temos colete salvavidas para todos, tá? Temos também serviço de barabóio ali atrás. Com água mineral, cerveja refrigerante. Capirinha, capirota. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Só se dirigir ali atrás que o nosso bar mesmo está de propidão para melhor estar atendendo vocês nessa tarde. E promete ser uma tarde maravilhosa. Falando um pouco do nosso roteiro, vocês estão navegando sobre o rio Paraíba. Este é um rio 100% paraibano. Que começa na cidade de Monteiro, logo aqui à frente. Na Serra do Jabitacá e deságua na cidade de Cabedelo, aqui atrás, onde estamos. 700 metros de largura por 12 de profundidade. A Praia do Jacaré tem esse nome devido aos hidroaviões que pousavam aqui no rio Paraíba, trazendo cartas para os ribeirinhos. E os ribeirinhos vendem os hidroaviões com a Mara de Verde, apelidou-se logo de Jacaré. E até hoje ficou conhecido como Praia do Jacaré, da cidade de Cabedelo. Ao lado direito de vocês, vocês vão estar vendo nossa ilha, pessoal. Isso aqui é simplesmente nosso banque exalto. Tudo banho, limpo e natural. Vamos começar nossa festa? Vamos! E como é que começa a festa no Nordeste? Vamos! Dançando o quê? Lindo! É isso aí, estão sabendo de tudo. Recebam com muitos aplausos o nosso sanfoneiro, Aldo Marques! Boa tarde, pessoal. Olha só, aqui na Paraíba temos várias danças tradicionais. E o Micás e a Vanessa vão apresentar para vocês agora a dança do povo. Oh, rosa, oh, 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 que flor pra cheirar, eu queria ser a rosa da roseira, ia, 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 lá se vai quem eu queria. A rosa, oh, 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 oh Sendo lá embaixo, hein? Eu já vou, sou tua voz, aí de amar-te até morrer Eu já vou, sou tua voz, aí de amar-te até morrer Pega na mão! Da monta bonita, da praia, de boa viagem Da monta no meio da tarde, do domingo azul Azul era a Belle de Ju, era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde da tarde de um domingo azul La Belle de Ju, oh, oh, Belle de Ju, oh, Belle de Ju La Belle de Ju era a voz mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro filme La Belle de Ju, oh, Belle de Ju, oh, Belle de Ju, oh, Belle de Ju Boa tarde, gente Boa tarde Dessas mulheres empoderadas, boa tarde, mulheres Boa tarde Gente, eu tenho esses meus espetos Temos batata frita, coxinha, bolinho de queijo Também tenho macaxeira frita E também hoje eu fiz um ensopado de camarão delicioso, tá, gente? Se eu já aproveito, posso atestar aqui Não tô perguntando nada, pessoal E sobre a resposta desse rapaz aqui Ele veio fazer essa pergunta diante de vocês, eu acho isso Não tem capacidade pra nada Acho que nem a chuteira do meu sapato ele tá conseguindo amarrar mais Então durante seis meses eu vim perguntar isso agora E a resposta é sempre não E se brincar muito, só não vou tirar a sofana dele, gente, pra não deixar vocês tristes, tá, mas... É merecedor sim Um bom passeio pra todos, obrigado e não, não, não e não É, né, então só resta fazer forró, né? É, mas já que não tem volta, tem aumento? Gente, 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 acho melhor vocês sentarem Acho melhor vocês sentarem Eu acho que eu vou encerrando a festa por aqui Foi bom ter conhecido vocês Viu? Muito obrigado pela presença E todo mundo, mas eu acho que a gente tem que acabar por aqui mesmo Eu tô quieto Parei 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 a bandeira Parei a bandeira Eu quero saber Quem foi o enxerito que começou essa festa? Foi você, obrigado Ou o senhor Quem foi? Por que ele Lидio? É um pé-lô 뭐가ürinhos em guia? Novo então é um pé-lô 팩, não, donde eu, avô, via Seu猪 que é oBuileu, avô, via É um pé-lô, pé-lô, pé, num pé-lô, v multimijão !? Não, claro Minhaất trabalhou O danno E a polícia já está de pé Fora mulher gordura Tu me ensina a fazer renda Que eu te ensino a namorar Mas é correr, mulher reterra, porque mulher me dá Tudo se mata, tudo se mata, tudo se mata, tudo se mata, agora A fogueira que dançava os cabras de um frio Cantando e chachando nos corroms do sertão Entrando na cidade, eu saí do povoado Cantando a rengera, se danava o meu chachado Eu queria ir na pisada, vindo os cão da cena pisada De lampião Olha a pisada! Meu filho, eu tô procurando alguém que não casou Isso aí já tá em estatal Não tem certeza que eu, ai pariu De camiseta verde Óculos escuros Quem é o miserável? Já que eu tô chegando daqui Essa aí, é? Isso Aí essa que tá do lado dele e a muna dele É? Pronto Quer dizer que vocês estão só namorando, né? Não casou ainda não Ela não tá com cara que gostou desse estando de casar não, viu? Já viu o moleque gostar de casar, agora essa aí não tá não Mas ele tá doido pra casar Então os dois levanta agora Vamos lá pra frente, todos os dois Bate um palco pra eles! Santo Antônio escutou suas prazes, chega pra cá Como é o nome do casal? A mão do Thiago 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 Eles vão vir pra cá Vem pro poço Bora! É porque são ciúdos Já precisa de bonita Quem é esse? É que eu me empolgo Até que ela tá com a roupa bonita Vem pra cá o senhor Pronto Aí como é o nome dela? E o seu? Quantos anos que eu namoro? Não dá? Aí eu amarrar Onde tá de vez? Eu com a Sônia A Sônia tá aqui não, né? Cadê ela? Como é que a senhora Deixa esse homem casar E morar com sua filha 15 anos E ainda não casou É culpa da Sônia Não vou botar culpa dele não Não se ama muito essa mulher Não ama não? Acho muito bom Vai casar hoje, viu? Agora você sabe que Então olha o lugar onde você tá Que vai casar Isso aqui não é pra todo mundo Não é, né, filho? Olha, beleza Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o casal Aqueles dois Os convidados Já que já tá tudo aqui A comida já tá lá atrás Tá tudo sim Bom Agora Tem como você levar essa mulher lá atrás Pra botar um pouquinho mais O pano dela Tá faltando pano A mulher tá correndo toda Remedada Cheia de ponta Ah, que baira Não dá pra casar não, filho? Ah, não, agora vai pra O spa mancear Pra onde? Vai pra o spa mancear Fazer cabelo, unha Esses negócios que a mulher vai fazer Pra ficar pronta pro casamento E vai dar tempo dessa mulher Fazer estivinho, viu? Ah, meu amigo Porque no caso dela é ligeiro Agora no caso dele Vai demorar uns 4, 5 anos Quero ver tu dar um jeito disso Mas deixa eu logo dizer um negócio do senhor Ontem de noite Eu invadiu na fazenda junto com o meu bando Foi bala por cima de bala E ele matou o coronel Mas eu trouxe a roupa dele comigo E ele tava com aquela roupa E ele tava com aquela roupa Opa, que esses doutor Eu gosto de usar Tô bem, tá que você aguenta Como é o nome daquela roupa, doutor Tô bem? Paletó, terno Esse negócio tem O senhor se incomoda De usar roupa De defunto não, né? Acho muito bom Vou pegar o arroio pra dentro Peraí Mas rapaz O defunto era do mesmo tamanho Olha Não entende Ah, pão Mesmo tamanho de defunto Uma melhor Nossa Tá bom, tá bom, tá bom Isso Pra ser fechadão Deixa bem Isso Tá casando na praia Olha, bonito Ó, pra ver, gente O senhor faz o favor De virar de encosta Porque não pode ver a roupa Pro casamento não Dá uma azada Bate em palco Tchau, tchau Tá por baixo, minha filha Olha, bonito Já que tá todo mundo bem vestido Vamos simbora começar esse casamento Que eu tô sem outro também Queremos que esse casamento aconteça Que eu sou mais de ré Ó Ó Vamos simbora Então Já que tá tudo pronto Vai começar o casamento Não dá pra começar o casamento não, senhor Não dá por quê? Aí, minha agência Você só sabe resolver as coisas Na base da peixeira Não tem um diálogo, uma coisa Vai falar Ele vai Tem que ter pelo menos um padre Pra dar uma beijinha Você sabe casar alguém? Eu não sei casar Você sabe casar Não sei não Mas é bonito Esse cara tem razão Vamos arrumar o padre Você sabe, olha, bonito Porque aqui no Nordeste Não tem esse negócio de De tempo moderno O que esse povo tá vivendo Neste dia não É esse negócio de padre bombado De cabelo topetudo Igual a Fábio de Melo Não dá Tem que ser careca Ou de cabeça branca Pade com cara de padre Pade com cara de padre O senhor é careca O senhor é careca Posso ver Olha, fechou Maria bonita Esse padre Quando vir Venha, venha Esse padre Ele tem tudo que a gente precisa Ele é careca Tem a cabeça branca E ainda é barrigudo Minha senhora Chega Isso Renda devagar Acho que ele tá cagado Como é seu nome? Vem pra cá Como é seu nome? Júlio Palmas para o padre Júlio Agora com essa roupa Que o senhor tá É uma falta de respeito Pra religião Não dá não, meu filho Vou dar um jeito Nesse padre Peraí Agora seguindo a analogia Da roupa do noivo A roupa do noivo Vem de um defunto Sérgio Corte Tu matasse um padre Pra trazer a roupa dele Aqui também Você tá ficando doido? Essa roupa aqui É batizada Do meu padre Padre Cício Que o senhor tá ficando doido? O senhor tá ficando doido? Vinícius agora Fotógrafo oficial Aqui Tá rolando Pessoal Todo mundo aqui Tá filmando O pôr do sol Um pôr do sol muito bonito Passou Passa Passa O rapaz ali Meu Deus Socorro Ele vem tocando ali Ao vivo E dentro das embarcações Tem um caixinha de som Replicando O que ele tá tocando Com um acréscimo Claro De uma música É Aqui Socorro Ele tá passando aqui embaixo Eu quero saber Aquele drone ali Que tá sobrevoando Se não me der a gravação Vou derrubar Vou jogar uma pedra Meu Deus E o pessoal dizendo Que ficava todo mundo Em silêncio E eu aqui Gritando Amplão Aplausos 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 Aplausos